Quando você for tocar o primeiro dedo, evite encolher os outros dedos, tá? Ou levantar os outros dedos. Tenta manter a forma montada, porque logo depois você vai tocar o quarto dedo. Se você desmonta muito os dedos enquanto toca, isso é um hábito muito comum, é muito mais fácil você desafinar também, porque o tempo todo os dedos têm que se reposicionar para tocar a próxima nota. Então já começa com a forma montada, beleza? Então, primeira nota é a corda solta, segunda nota também é a corda solta, depois vem o primeiro dedo, onde você não vai encolher nem levantar os outros, você vai deixar eles próximos à corda, e a próxima nota é a corda solta de novo.